Bem-vindos a mais um vídeo. Para alegrar o feriado do Dia das Crianças, eu decidi reproduzir um dos doces que faz mais sucesso na casa do meu pai, que é esse Cheesecake de óleo. Primeiro passo de quase todas as receitas de torta, principalmente torta doce, a gente vai triturar a bolacha. Eu coloquei óleo, você pode também usar negresco, para ter uma farinha que misturada com a manteiga vai fazer aquela nossa base de torta. Se eu conseguir fechar... Jogo rápido. Se você não tiver um processador, não tem problema. Você põe dentro de um saquinho, plástico, tipo assim, ou aquele um pouco mais resistente, tipo isso aqui, sabe? Você põe as bolachas dentro do saquinho plástico, fecha e bate ou na bancada mesmo, ou na bancada com um rolo de macarrão, uma colher de pau de madeira, só bater até triturar, que o processador deixa tudo mais fácil. Agora eu vou acrescentar a manteiga, vou colocar ela meio que em blocos, para misturar mais fácil. Agora é só misturar. Agora, simplão, o forno já está pré-aquecendo a 180 graus e a gente vai só dar uma douradinha na massa por 10 minutos. Então eu vou espalhar essa nossa massa numa... Amassadeira isso aqui, como é que chama, Jesus? É... Numa forma de torta, né? De fundo removível. Se você não tirar de fundo removível, compra papel manteiga e coloca, porque senão você não vai conseguir tirar a torta. Quando você colocar o papel manteiga, coloca com papel para fora, porque você vai ter que puxar o papel para tirar a torta. Mas se você for fazer uma compra boa para a sua cozinha, eu recomendaria que você comprasse essas tortas, essas assadeiras, essas formas. Estou um pouco confusa hoje. De fundo removível, porque elas ajudam muito na hora de fazer qualquer torta. Juro. Vida. Salvações. Fica uma massa. Vamos mostrar aqui, câmera 2. Agora, vou levar ao forno por 10 minutos, até dar uma dourada e ficar um pouquinho crocante, mas só um pouquinho, porque depois vai voltar para o forno com o recheio. Hora do recheio. Vou começar misturando, assim, com uma espátula, o cream cheese, para ele ficar mais homogêneo, mais cremoso. Pode fazer na batedeira em velocidade lenta ou na mão. Decidi colocar o bracinho para o jogo. Vou colocar o açúcar aos poucos e continuo misturando. Ó, bem homogêneo, cremoso e brilhante. E agora a gente vai acrescentar os ovos, o creme de leite e o limão. Vou bater os ovos com um garfo, só para ser mais fácil na hora de incorporá-los. Agora já incorporei um ovo, vou acrescentar o outro. É só uma batidinha boba mesmo com o garfo, porque é mais fácil incorporar o ovo batido do que ele inteiro. Porque a massa é super encorpada, né? O cream cheese é bem denso. Só para você não ter que trabalhar muito os braços. Enquanto isso, já tirei a nossa massa da cheesecake do forno. O cheiro aqui está de enlouquecer. Pensem em um cheiro de óleo quente. É isso que está. Vou continuar aqui. Acrescento o leite. Vou esperar um pouco, só a massa da cheesecake dá uma esfriada. Se ela estiver muito quente, a gente colocar por cima, tem chance da torta sugar um pouco do nosso recheio. Vou esperar um pouquinho, vou deixar uns 20 minutinhos, só para ela não estar mais tão quente, daí a gente volta para o forno. Agora a massa fica assim. Está vendo? Vou jogar o nosso recheio por cima e a gente vai voltar para o forno por 30 a 40 minutos, até o recheio firmar e começar a dourar, mas bem pouquinho. Porque a gente quer ele bem cremoso, todo trabalhado na suculência. Hora de fazer a calda. Para começar, aqui no fogo, vou colocar o creme de leite e misturo até a gente ter uma coisa homogênea, um creme homogêneo. O creme de leite com o leite. Fogo baixo. Enquanto isso está rolando, eu vou misturar num pote aqui fora o açúcar com as gemas. Agora a gente só vai aquecer o creme de leite com o leite e daí a gente vai jogar na travessa que está as gemas com o açúcar. Só misturar rapidinho e a gente já vai voltar para o fogo. Agora que o nosso creme já encorpou, vou colocar o chocolate meio amargo e misturar até ele derreter. E pronta a calda. Pronto. Vou esperar esfriar só um pouquinho para colocar por cima da nossa cheesecake. Agora com o cheesecake já na temperatura ambiente, vou colocar a nossa calda de chocolate. Se você quiser fazer uma vibe trash, assim, de doce, você pode colocar uma calda de qualquer coisa que você acha que combina com o Oreo. Tem gente que gosta de Oreo com doce de leite. Nossa, todo mundo. Oreo combina com tudo, mas... Você pode fazer uma calda de brigadeira que tem que tomar cuidado para não ser muito doce. A não ser que você goste de coisa muito doce. Mas a vida é sua. Você faz o que você quiser. Né? Não é não? Você que vai comer. Seus amigos, sua família. A não ser que você me convide para a sua casa para comer essa sobremesa. Agora é só guardar em geladeira até a hora de servir. O legal é você ter pelo menos duas horas para ele firmar. Eu vou deixar lá e daí só vou desenformar na hora de servir. Cheesecake pronto. Para fazer uma graça, aproveitei umas bolachas Oreo e vou decorar a lateral. Sempre dá preguiça de fazer sobremesa, assim, mais elaborada. que tem a parte da massa, do recheio, da cobertura. Mas toda vez que você faz, você, sei lá, toda vez que eu faço, eu acho que valeu a pena, eu fico feliz, porque o resultado é tão bonito. Cheesecake pronta. Façam. Minha única dica é façam. Às vezes dá preguiça porque são três etapas, mas são três etapas muito simples. Você pode fazer na véspera. É uma sobremesa que sempre faz muito, muito, muito sucesso na casa do meu pai. E sempre que eu como, eu fico, assim, queria comer mais vezes isso. Então, façam, me contem. Não esquece de se inscrever no canal, dar o seu like no vídeo. e depois conta pra mim nos comentários quanto sucesso fez e se você fez alguma alteração, se você tem alguma sugestão, também coloca aqui pra gente trocar essas dicas e ideias.